Fala aí galera, beleza? Depois de muito tempo aí continuando o Detonado de Mafia 2, como vocês sabem, eu falei lá no vídeo de Natal, né, se não me engano, não tenho muito tempo por causa do trabalho, mas sempre que dá uma folguinha aí, eu tento gravar aí, vou tentar, né, gravar aí pra vocês, pra ver se a gente termina logo aí o Detonado, pra gente poder começar a Ultrasérie, né. Então vamos lá, tá tocando o telefone aqui, bora. Bom, ligaram aqui, temos que ir lá pro bar, vamos pegar uma roupa. Normal aqui, né, beleza? E o cara falou pra gente pegar um carro decente, o que será que ele quer dizer, né? Eita porra. Tá, eu imagino que ele... O que que esse cara falando, véi? Ih! Coisa tá preta ali, hein. Eu imagino que ele queira dizer que... Ele... Que é um carro rápido, né? Eu nem sei se a gente tem um carro rápido. É... Cara, tá um alarme chato aqui em casa, véi. Deixa eu... Ah! E esse carro aqui? Eu não lembro se a gente tem uma garagem. Eu acho que sim, hein. Mas não lembro... Ah, aqui, ó. Eu não lembro... Eu não guardei, né. Se não me engano, a gente fez uma missão com um carro rápido. Mas eu acabei não guardando ele. Mas, enfim. Vamos com esse aqui mesmo. Imagino que... Não vai ser tanto problema assim, né. Sai da frente. Essas musiquinhas do... Mafia 2. Eu acho que não tem problema algum. Né, porque são bem antigas. Eita, porra. Foi mal. Ih! Nossa, surgiu um monte de pontinho ali no mapa vermelho, véi. Bom, então bora. Deixa eu ver se tá muito longe. É... É, tá bem longinho. Então quando eu estiver chegando lá, pessoal, eu volto. Bom, tamo chegando aqui já. E vamos ver o que o carinha quer, né. Ele disse pra pegar uma arma, se não me engano, e um carro decente, né. Então, imagino que vai ter alguma perseguição, algo do tipo. Aqui passa? Passa. Eita, porra. Meu Deus. Vai ficar assim o carro. Bom dia, Eddie. Bom dia, Vito. Eu gostaria de apresentar você para alguém. Vito, isso é Carlo Falcone. Prazer de conhecê-lo, Sr. Falcone. Vito. Então, Vito. Como você acha sobre Alberto Clemente e Luco Guadino? Bem, sinceramente, Sr. Falcone. Como eu vejo, esses assholes tentaram roubar 5,000 dólares de mim e deixaram me na rota na caixa. Isso é bom. Porque os dois deles estão planejando fazer um movimento sobre nós. Então, parece que nós vamos ter que fazer algo antes que eles façam algo. Eddie vai te dizer o resto. Eu seguro que você não me deixou. Tchau, Sr. Falcone. Boa noite, Vito. Então, o que é que está acontecendo? Um carro com três dos nossos caras e ele desapareceu ontem ontem ontem. E o que é que o Luka talvez tenha alguma coisa a fazer com isso. Quem está faltando? Javi Beans e os dois caras que deveriam estar proteger ele. Tony Balls e Frankie de Mique. Beans é o contador de Carlos. Se ele fala, nós estamos todos mal. O que você precisa de mim fazer? Eu preciso de você esperar para ele em frente a Freddy's e seguir ele para descobrir se ele está envolvido. E então? Se você descobrir que ele tem algo a fazer com isso, você vai te dar o bairro. E se algum dos nossos caras ainda está vivo, tenta de rescatar ele. Espero que você possa encontrar ele antes que eles desmolam os bens sobre a nossa operação. Onde você acha que ele vai? Eu não tenho ideia. Então, se prepara. Seja que você tem uma車 rápida e um pouco de fogo. Ok, sem problemas. Ok, parça aqui quando você está terminando. E, Vito, não diga ninguém sobre isso. Entendi. Bom, ele falou de novo para a gente pegar um carro potente e armas boas, né? Deixa eu dar uma olhada aqui para ver qual arma que eu tenho. É, espere por Luca. Tá. É... Ih, velho. Bom, eu tenho uma... Ah, acho que estou bem, hein? Acho que dá para tentar é assim. Não tenho só a metralhadora. De resto, está tranquilo. Ih, fodeu. É para mim? Não é para mim. É o costume, né, velho? É o costume. Deixa eu pegar minha caranga aqui. No meio do caminho, provavelmente, eu vou ver se eu acho outro. Olha! Nossa, velho! Polícia aqui está... Com sangue no zóio, velho. Mas, beleza. Bora. Deixa eu ver se eu abaixo um pouquinho a música. Nossa, mas já está bem baixo. Deixa eu aumentar as vozes. Aí. Porque... Vai saber, né? Mesmo sendo música antiga, vai saber se dá problema ou não. Então... Melhor não arriscar muito. Opa! Vamos ver se é longe. Não, é pertinho já. Dá para ir de boas. Garganta vive enroscando. Não é fácil, hein? Então, bora lá. Olha que da hora se está pagando. Swift. Eu sempre falei, né, nos vídeos, que o mapa do Mafia 2, ele é muito bem feito, ele é muito bem detalhado. Eu acho que por não ser um mapa tão grande, eles puderam investir, né, nos detalhes. Então, acaba ficando bacana. Beleza. Olha o carro do cara, velho. Onde você está, Luca? Putz, eu acho que com essa caranga aqui eu não vou pegar ele, hein. Ok, aqui vamos. Não devemos chegar muito perto. Eu tenho que ter certeza que o Luca não me vê. Tá, não posso chegar muito perto. A unha de bolsa aqui, com o limitador. O cara virou lá para a direita. Inclusive, como vocês podem ver, o chão aqui é como se fosse chão daqueles antigos, daquelas ruas antigas, né. Então, dá para escutar, inclusive, o barulho do pneu diferenciado, né, nessas ruas. Muito bacana. Opa, opa. Sai da frente, opa. Tá, ele virou aqui para a esquerda. O bom é que ele deixa esses rastros de freada, né. Então, você não precisa ficar muito perto dele para saber por onde ele foi. Então, vamos passar esse cara aqui. Opa. Puta, cagada. Sai da frente. Fim que eu perco. Pior que esse carro aqui é lento pra caralho, velho. Não vai dar tempo. Perdi. É, realmente, a gente precisa de um carro rápido, né. Como vocês viram ali, é só uma encostada que eu dei no cara ali, o cara já fugiu. Então, eu vou procurar um carro aqui um pouco mais rápido. A hora que eu pegar aqui, pessoal, eu volto. Bom, galera, achei aqui um carro que parece, sim, ser mais rápido. Então, vamos tentar agora. Acho que vai ser mais fácil, né. Estou pertinho aqui já. Inclusive, esse carro é bem bonito, né. Opa. Sem bater para não chamar a atenção da polícia, né. Senão, complica. Aí. Bom, já havia uma sacacine, né, então. Beleza. É, o problema é que com o limitador, o carro, inclusive, arranca mais lento, né. Isso acaba atrapalhando a gente. Aí, aí sim. Ah, esse carro aqui é bem melhor, velho. Então, já fica a dica aí. Para quem for fazer essa missão aí, já vai preparado com um carro bom, né. Então, senão você já perde tempo, igual eu fiz na primeira vez. Nossa, uma polícia ali na frente. Olha só, velho. Nossa, passei também, hein. Agora aqui tem que pisar, porque é uma rodovia, né. Beleza, por enquanto tudo de boas. Onde você está indo, Luca? Riverside. Riverside. Opa. Ah, ele virou. Cadê ele, cadê ele? Virou aqui. Olha, velho. Quase o metrô Lua. Passou reto. Opa. Está mais devagar. Onde que ele está indo, velho? Olha. Opa. 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 É claro. Parece que o Eddie estava certo. Ok. Eu tenho que entrar lá sem ser visto. Encontre uma maneira de entrar despercebidamente no matadouro. Tá, aqui eu lembro. Tem uma entrada por aqui, ó. Se não me engano, é pelo esgoto. Seu ar. Talvez essa é a maneira. Parece que eu posso nos pôr. Me engano. Jesus Cristo, isso é ar. Olha. Os ratos do tamanho de um cachorro, velho. Opa. Tem aqui. Nossa Qual o cachorro? Olha o tiozão ali Ah, já apareceu no mapa ali, né? Beleza Eita porra Puta Que merda, hein? Olha o que temos aqui Caralho Beleza Já sabe, né? Aquela ediçãozinha básica Você não já viu Opa Aqui vai rolar alguma coisa E vamos ver aqui Onde que vai dar Olha, já tem um carinho ali em cima Olha o dog, parece o O cachorro do GTA V Nossa O cara tá tudo cagado É igualzinho o cachorro Vamos chegar ali pra dar uma olhada Opa Bom, então vamos indo, né? Ui, ui, ui Quase, quase Acho que tem que esperar, velho Aí Beleza 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 E agora? Ah Saquei Opa Não atire Seus rapazes serão mortos Beleza Vamos andar devagarinho Opa Pior que não tem nenhum jeito de matar silencioso, né? Deixa eu dar uma olhada aqui Acho que eu vou pra trás ali dessa coisa Opa Encontre onde eles estão presos Ok Tá, dá pra se esconder aqui Bora Eita porra Nossa, velho Bora Tá, dura que eu vou pra Não, eu vou pra direita Deixa eu fechar aqui Tá, e agora? Tem alguém ali na frente, mas Tá meio embaçado Ó, vamos aqui pra direita agora Isso Bora 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 Ah, dá pra passar aqui por trás Beleza Putz, porquinho já era Tá, essa porta Tá, essa porta ele tá com corrente, mas Será que dá pra Opa, opa Não vai dá pra usar, né? Isso Tá, ele tá mandando pros caras saírem daqui Por quê? Isso, vão embora Aqui Aqui tem alguém Tem que ir fechando Porque senão Já viu, né? Tá, e agora Opa Sumiu ali o carinha dali Vamos Acho que eu não sei sobre o dólar Eu sei onde você tem o dinheiro Falcone acha que ele tem um bom record Mas ele não vai sair com ele Vamos, como você conseguiu isso nos Estados Unidos? Eu não sei nada Eu só sou uma conta Não se fã com mim, você é um cão Você quer se acabar com o seu amigo aqui? Vamos, faça um bom Você acha que você é mais difícil do ele? Depois que estamos terminados com você Nós vamos nos arreglar você em uma dessas máquinas aqui É só uma pergunta Se nós vamos ser mais bonita Para te matar primeiro Ei, o que é aquele cão? Ei, alguém está lá Quem você é que você era? Jesus Cristo O que? O que? O Capitão Shipbag aqui para salvar o dia? Cállate o cão, Luca Ei, eu conheço você Você é o chum que está ficando com aquele moron, Barbaro. Eu pensava que você ainda estava rolando na cana. O que você acha que você está fazendo aqui? Falcone me enviou. Ele não é tão fã, os pequenos coxistas que estão tentando transformar os homens em mincemeat. Então, você se juntou com Falcone, hein? Bem, eu vou te dizer o que. Se você sabia o que estava realmente acontecendo, você percebe que você estava melhor no cajão. Mas isso não importa agora, de qualquer forma. Agora é a hora do fight. Boa! Ae! Toma, vagabundo. Nossa, velho. O soco dele tira muita vida. Boa. Ah, era para finalizar e eu perdi. Agora acho que vai. Não, não, velho. Oh, isso tinha que ser. Agora sim. Já era. Opa, tem amigo. Tá, onde que está o outro? Nossa, acertei o porco, velho. Caralho, é muito sensível a mira. Eddie, enviou-te? Sim, ele notou que havia um par de caras de caras no rolo. Tá, tem munição aqui. Tem. Pôr Franky. Eu vou matar aquele filho de puta. Por que não? Beans, estive aqui e não virem até que nós viremos para você. Ok, ok. Só não esqueça de mim. Ok, rapazes? Tá, é... Os caras vão vir? Puta cagada. Tá na hora da grosseria. Boa. Ah, errei. Vem aqui a cara aí, vagabundo. Nossa, velho. Ok, Vito. Vamos pegar aquele pequeno f***. O pequeno coxucado vai pôr suas pães. Vou pegar a pistola de novo. Sim, eles estão. E guess who's next? Nossa, acho que vai lotar isso que ele que gente tem. Nossa, é muito tarde. Aqui eles virem. Sim. Caralho. Toma. Muito... Nossa, velho. É, faltou a minha metralhadora, hein. Mas por com calma, vai. Alguém vai meter a cara aqui? Essa aqui que acho que tem um pouco mais de precisão. Uh. Ah, errei. Toma. Boa. Tira o demagno, não tá matando? Mete a cara aí. Ó o lado. Toma. Beleza, vamos partir pra cara... Puta, deu ter pouca bala de carabina. Tem um cara aqui, ó. Vamos ver. Aqui, ó. Tá, deixa eu pegar a munição. Que é importante. Beleza. Pegar Thompson? Vai trocar por o que? Acho que nada. Sai da frente, roubado. F***. Eu não poderia ser capaz de abrir assim. Sim, precisamos de algo pesado. Como uma rampa de bateria. Eu sei. Vamos usar essa carro. Vai, velho. Sai daí, velho. Eu vou ter um pouco divertido com o Luka antes de eu cair ele, você quer me juntar? Obrigado por ter imitado, mas eu acho que vou passar. Não, eu só gostei do lado do Luka. Eu entendi, mas você está perdendo. Eu acho que vou tentar esse cão de cabelo que ele estava fazendo. Ah, sim, eu queria que ele me cuidasse. Não se preocupe com isso, só vai levar um pouco mais assim. Esse cara não merece uma morte rápida. Eu não posso discutir com isso. Ok, eu vou ir. Eu fico como um outhouse, eu tenho que ser fechado. E diga Ady que ele não tem que se preocupar com o Luka. Yo, Beans, abençoe a porta, tudo está acabado. Você? Você ainda está vivo? Sim, o que você esperava? Olha, antes de irmos para casa, você quer me dar uma mão com o Luka e o Luka aqui? Você sabe, isso não é uma ideia tão ruim. Boa ideia. Oh, até um nerdão. Bom, então é isso aí, pessoal. Agora é só ir ver o Falcone, né? E... Eu acho que vou deixar esse vídeo aí tudo junto, não vou separar. Porque, como eu disse, eu quero terminar o detonado, né? Logo, para começar outras séries. Inclusive, eu vou pegar esse carro e vou guardar na garagem. Né? O carro é muito bom. Então deixa eu ver aqui, acho que é bem longe. É. Então na hora que eu estiver chegando lá para nós ver a cutscene, eu volto. ... Puta cagada... Bom, chegamos aqui. Velho, como esse carro é foda. Muito bom esse carro. Pena que eu não tenho muito dinheiro para consertar, né? Mas... Enfim... Vamos parar aqui, tomara que o carro esteja aqui, a hora que a gente voltar, né? Vamos ver a cutscene. Provavelmente vai dar a missão concluída, né? O que é? Ok, ok, ok. O que aconteceu com Luca? Está terminado. Ok. Como nos caras? Você encontrou eles? Sim. Luca tem eles na casa de slaughter. Franky está morto. Mas os balas e os balas estão bem. Luca estava... ...interrogando eles quando eu fui lá. Algumas notícias? Bem, excepto a dozen ou soas do corpo de Luca. Boa, boa. Os caras do corpo, ok? Foi difícil, Eddie. Sim, parece que se tornou bastante pesado. Mas, hey, você tirou a ele e saiu de lá em um pedaço, certo? Então, vá se limpar antes de você arruinar todo mundo. Então, é isso aí. Nossa, olha o subtítulo. Você fede como merda. Opa, cinco pau, velho. Aí sim, hein. Então, é isso aí, pessoal. Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Aqui agora é só trocar de roupa, né? Não tem nada muito importante. E o que são essas duas bolinhas vermelhas, velho? Você fede como... Troque as suas roupas e a outra. Ah, será que pode vir qualquer uma das lojas, né? Então, beleza. Então, é isso aí, pessoal. Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou tentar aí trazer vídeos mais... Mais vídeos aí pro canal. O tiozão, de boa? Sem muito tempo aí de... Entre eles, né? Então, é isso aí, pessoal. Vamos ficando por aqui. Até a próxima. Fui. Você está bem, filho? Você está bem, filho? Oh! 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 Obrigado.